Empresários de Rolim de Moura vêm sofrendo com a falta de espaço ou um local adequado para fazer o trabalho de carga e descarga de mercadoria. E a nossa equipe de reportagem veio até o centro de Rolim de Moura para mostrar essa situação que eles vêm enfrentando no seu dia a dia. Muitas das vezes tem muito carro estacionado aqui nessa via aqui, ó. Muitas das vezes chega um caminhão da Gazinha para descarregar, a gente tem que estar aguardando ele lá em cima. Muitas das vezes fica mais de meia hora, uma hora, para a gente conseguir uma vaga aqui nessa via aqui, ó, para encostar ele. Geralmente, tem algum carro, a gente coloca algum cone, muitas das vezes o próprio cliente não fica satisfeito, né? Mas é a única forma que a gente encontra de conseguir uma vaga para encostar um caminhão da Gazinha para descarga. Vocês fazem agendamento com os caminhões para fazer a descarga ou o horário que chegar tem que arrumar o espaço? Muitas das vezes não, a gente não tem o horário certo não, mas quando ele está em outra cidade que eles vão vir para cá para descarregar, já manda mensagem, avisando que eles estão vindo. Pela dificuldade de encontrar a vaga, né, para a gente já deixar reservado para eles. E quando você chega aqui no local e está cheio de veículo estacionado aqui onde vocês fazem as descargas, qual o procedimento da loja? Aí a gente tem que pedir para ele aguardar ali em cima, para trás do Banco do Brasil, até surgir uma vaga aqui, ou muitas das vezes a gente fica perguntando dentro da loja quem é o cliente que está com o carro estacionado na frente para poder ajudar nós. Ele tem que ligar antecipadamente e isso acaba gerando um transtorno, porque muitas vezes ele chega em cima do horário e quando ele liga a calçada ela já está praticamente o estacionamento todo preenchido. Então a gente não consegue mais reservar o local, né? E isso tem causado um desconforto muito grande. Muitas vezes as pessoas que estão estacionadas se sentem um pouco constrangidas em ter que tirar o carro, a gente tem que estar correndo atrás, fica difícil. Bom seria se a gente tivesse ali uma área de estacionamento própria, que isso ajudaria muito, não só nós empresários, mas também as pessoas a se precaver e não estacionar num local onde vai ser descarregado e carregadas as mercadorias, né? Muitas vezes o caminhão tem que parar no meio da rua, porque não acha o mesmo. A pessoa chegou, estacionou o carro, saiu e por não achar um local apropriado para estacionar, o caminhão tem que parar por força maior no meio da rua, trancando ali o fluxo de trânsito. Onde a administração, através dos seus funcionários, os guardinhas municipais, vem e acaba multando esses caminhoneiros e algo que fica constrangedor também para a gente, por não ter esse local de estacionamento, né? Então causa um desconforto na questão dos funcionários internos que tem que estar se deslocando a um local mais longe para estar trazendo essas mercadorias ou estar incomodando também as pessoas que estão estacionadas sem saber que precisam deixar aquele local ali meio que reservado, né? Por telefone, Branco, diretor do CONTRAN, falou com a nossa equipe e disse que já está tentando resolver a situação, em conjunto com a Procuradoria-Geral do município. A forma mais correta é estipular um horário para haver carregamento ou descarga no centro da cidade. E aí E aí E aí